De manhã arrependida Quem perde um amor na vida Jamais devia cantar Quando regressou ao ninho Ele que mala subia Quando regressou ao ninho Ele que mala subia Vinha a subir a ar baixinho O faldo da moraria Vinha a subir a ar baixinho O faldo da moraria Eu não é que o velho que à rua saia Pensa ao ver a mini saia Este mundo está perdido Mas se voltasse agora à serra Paz outra acharia Que o Senhor tem muitíssimo cumprido Eu não é bondosa a humanidade Todas sabem que a bondade É que faz ganhar o céu Mas a verdade não aceita Malé que tive de aprender É que cai de mim se não for eu Diga lá si é, si ou não é Ai não, noé Diga lá si é, si ou não é Pois é Diga lá si é, si ou não é Pois é, se eu soubesse, se eu soubesse que morrendo Tu me havias, tu me havias de chorar Por uma lágrima, por uma lágrima tua Que alegria me deixaria matar Por uma lágrima, por uma lágrima tua Que alegria me deixaria O mal me quer pequenino, disse um dia a linda rosa Por te chamar em rainha, não sejas tão orgulhosa A guitarra é uma voz sentida Muito simples de entender A mensagem de amor eterno Que existe no amor Que existe no amor A mensagem de amor A mensagem de amor A mensagem de amor A mensagem de amor